O dia O dia O dia começa O dia começa À noite À noite À noite caiu Amanhã 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 está calma À tarde À tarde À tarde é agradável À tarde é agradável À noite À noite À tarde está serena À tarde está serena À semana À semana À semana À semana está ocupada À semana está ocupada À semana está ocupada O mês passa rápido. O ano. O ano. O ano passa rápido. O ano passa rápido. O século. O século. O século é uma era. O século é uma era. A década. A década. A década marca um período. A década marca um período. O momento. O momento. O momento é precioso. O momento é precioso. A estação. A estação. A estação muda frequentemente. A estação muda frequentemente. Primavera. Primavera. A primavera desperta a natureza. A primavera desperta a natureza. Verão. Verão. O verão traz calor. O verão traz calor. Outono. Outono. O outono colore as folhas. O outono colore as folhas. Inverno. Inverno. O inverno traz a neve. O inverno traz a neve. Feriado. Feriado. O feriado é esperado. O feriado é esperado. A data. A data. A data é importante. A data é importante. O calendário. O calendário. A agenda é organizada. A agenda é organizada. A duração. A duração. A duração varia. A duração varia. Tempo livre. Tempo livre. O tempo livre é precioso. O tempo livre é precioso. Tempo. Tempo. O relógio está passando rápido. 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 O minuto passa rápido. O segundo. O segundo. A segunda passa rapidamente. A segunda passa rapidamente. O cronômetro. O cronômetro. O cronômetro mede o tempo. 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 O cronômetro mede o tempo.